Vocês acham que a Thresh Talk do Punk adiciona pra experiência? Cara, tipo, tem gente... Vamos falar a verdade, tem muita gente que só vê stream e qualquer tipo de conteúdo de fighting games ou não pelo barraco. Então tá fazendo... É igual o... Tá funcionando, não, tá? Low Tier God lá, ele é um streamer assim e tal, e não joga nada. É que o pessoal gosta de ver o... Low Tier God, né? É. Low Tier God. Ele me baniu lá. É, me baniu. Foi lá chamado de ruim? Tem bastante hater, né? Não, eu fui jogar com ele, tipo, online. Aí eu dei um cacete nele. Aí eu fui entrar na... Porque eu sempre gosto de entrar na live. GG era eu. Até o que é uma coisa... Qualquer pessoa que tá fazendo live, brolinho, eu, tipo, vou lá, ganho muito lá pra descer de comer. Aí eu entrei lá. Aí eu entrei lá e o cara... Só vi o cara entrando na lista lá e me excluindo. Porque não gosta da luta contra o Dalsinda, né? A contraestratégia... A contraestratégia agora é largar o Thresh Talk pra saber se o cara tá na tua live. É isso que eu faço. Tipo, eu dou uma zoada. Você já veio lá? Você já entrei lá? Eu dou uma zoada. Eu dou uma zoada só pra saber. Tipo, vamos ver se esse maluco tá em live. Porque eu tô sentindo... Eu tô achando que esse cara tá aqui. Então, vai dar uma chamada no maluco. Mas quando eu perco, não apareço, não. Só quando eu quero. O que eu fazia era... Eu fazia umas lives jogando aqui ao Fai 2002. E eu pegava pra jogar o moleque do chat mesmo, entendeu? E era bem divertido. Mas tinha uns moleque lá que entrava numa pira. Que assim, cara... Você não... No máximo que você vai achar de eu falando merda em jogos de luta. Tipo, ah, sou foda. Pô, seu ruim. Não sei o que. O caralho. Pô, é gastando. Porque assim, toda vez eu falo... Ó, meu irmão, eu não sou profissional. Eu tô jogando aqui. Tô me divertindo. Tô brincando aqui. Faço uma ideia de como eu jogo. Porque eu joguei isso aqui durante bastante tempo sem jogar. Vamos brincar. Aí tinha os malucos que... Porra, é... A vida dos caras era baseada em... Em me ganhar e me... Esculachar na live, o caralho. E aí, o caralho, cara. Esculacha aí, pô. Não tô nem aí. Eu não sou profissional, tá ligado? Então, tipo assim... Eu passo por isso quando eu tô jogando outro jogo. Porque, querendo ou não, você cria um nome. É. Por exemplo... Caralho, que homem. Aí ele vai lá jogar Pocket Brave. Nunca tá treinando, é ruim, é mediano. Aí... Caralho, ganhei do que ama. Ganhei, só fala. Ganhei do que ama, do que ama. Mas, pô. O cara nem joga o jogo, pô. E eu pensando... Brother, me deixa em paz. Só quero jogar o jogo, pô. Só quero brincar, né? É, tipo... Eu indo... Eu indo pra... Eu indo em live, tipo... Jogando o Dizenguef. Jogando igual um psicopata mesmo. Só fazendo... O meme que eu já acertar, beleza. Vira clipe, sei lá. Tipo... É engraçado, cara. Eu vou correr... Dá dois dashs na cara do maluco e dá level um. O cara tá cagado de beber. Os caras ganham uma luta, saem fora e postam na internet. É... Cara, desde o SF4, teve um maluco, cara. Eu fazia isso quando ganhava dos Pro. Ah, agora é bom você tá do lado de quem recebe. Eu tenho uns vídeos lá ganhando do chuchu, dos caras lá. Tá dando no meu canal lá. Pelo menos com esses dois lados da moeda, tá bom? Cusão, né, cara? É. Cara, SF4 teve dessas, né? Não, esse moleque aqui dá pra ver que ele era o lixo do fliperama. É, aquele moleque chatão no fliperama. É, ele já entrou no fliperama. Eu já quase apanhei algumas vezes. Já apanhei no fliper já. O cara me deu um murrão, depois pediu desculpa e tal. Não, já rolou muitas vezes vagabundo de desligar a marca, porque eu era babaca também. Eu ficava sacaneando os caras. Tipo, quando o maluco era má fraco, o Mio sabia que ele era má fraco, eu jogava olhando pra ele, jogava com a mão só. Aí você tava pedindo, meu irmão. Não, então, aí teve um dia que o maluco bateu assim nas minhas costas e deu dois tapões assim, ó. Teve um cara lá que foi pesado. Tipo, eu jogava no Extra 98, né? Aí o cara... Extra pegava o que oi e ficava dando frente, frente, baixo, soco. Muito maceteiro, irmão. Se tem macete, ele vai fazer, irmão. Aí o cara olhou pra mim. Vai ficar fazendo só isso? Foda-se, tá tomando. Tá tomando. Aí, o que você falou? O que você falou? Eu já queria vir pra cima. Aí os caras separaram. Da hora, mas sabe qual é o outro nível, cara? O outro nível é em campeonato. Já fez essa porra do frente, frente, baixo, soco do Kyo? No Extra, o boneco não corre. Ele dá um pulinho. Aí o baixo, soco do Kyo, assim, tu pode fazer em qualquer momento que você esteja no ar. Então, frente, frente, baixo, soco, ele dá um baixo, soco e ainda vai mais pra frente. Então, assim, tu faz frente, frente, baixo, soco, o cara tomou. Tu fizer direitinho, tu consegue ir linkando um no outro. Vai combando. É infinito, como infinito. Aí o cara bola. Só que tomou cinco estúdulos. Eu cheguei a ser top 3, tipo, top 98 com isso aí. Mas acertar isso não é fácil, então tem não. É difícil. Vocês falam dessas aí de, ah, jogar com uma mão só e tal. E partida de campeonato de tu esperar o avião do cenário chegar pra quebrar asa. Que jogo é esse, cara? SF4. SF4 sabe o cenário do aeroporto? Hã. Vem um avião e tal. Aí tu dá um horror e tu quebra asa, é. Eu ia matar o maluco, errei o Punish que ia matar ele. Fui pressionar. Tipo, o maluco começou a entregar tela, entregar tela, entregar tela. Aí eu, pô, finalmente fui lá e quebrei asa. Que babaca, cara.